Fala aí galera, beleza? A Nuzimacer aqui, continuando com o Monotype Grasse Pokémon Hyper Emerald Uma luta contra o Wally O Zeraid começou tocando Toxic Spikes Me dá um poison quando eu já trocar de Pokémon Cellonflame, eu tô com bastante diferença de level, então não vai me dar muito dano Tá com um Life Orb, ele deu... quer dizer, olha, tirou metade da minha vida né Mas o level mais alto ia me matar Aí o Azumério levando o Leaf Storm Tô com um golpe especial ainda né, no Torterra Eu vou trocar pra Seed Bomb, eu acho mesmo Nem sei também se eu vou usar golpe de planta no Torterra, acho que não precisa né Tem time de planta aí, dá pra usar outras coisas nele Esse Magnezone tava com o Balão né, o Air Ballon O itenzinho então não dava pra dar Earthquake Eu matei no soco mesmo aí O Zercei Steel, ele toma super efetivo pra... O lutador Aí já deu uma... Bofada no ataque, agora já tá... O Balão já tá bravo Como eu falei, o Balão é o estilo do meu Prime Map né Até dá um dano bom mesmo, ele tem uma Speed boa Mas qualquer coisinha que encosta nele Aí eu perdi toda a minha vida pro Poison e pra Passivo dele Aí eu tenho como um Blast ainda Super efetivo Ser Dragão Aí o Galad Galad é Mega Um Blast aí Dá um... é pra dar um dano bom né, pra ele ser lutador Também o bicho me arrebessou ali Tá tranquilo, tem o Ferrothorn ainda O Ferrothorn tomou um Close Combat Com bastante dano Ele aí já baixou né Baixou a defesa dele E os Iron Barbe ali É Passivo, mas no item fez a boa não Então só sair de luta aí, tem... Esses NPCs aí, antes da liga, eles tem bastante golpe pra ensinar né Eu troquei algumas coisas aí, eu botei Cid Bomb Eu acho que eu peguei um golpe de... Um golpe de fogo também pro Pokémon Bom, aí chegando na liga né Eu começo só com o Cinder War Bravo Eu tenho que levar no Earth Power, sem Cinder War Zero Bits dá bastante dano A Passiva do Venossauro faz com que eu consiga tankar né Aí eu... eu dou uma bufada ali Pra conseguir levar em dois golpes né Porque senão ele fica usando poção pra sempre Então acabou aí que eu consegui... Matar sim, perder o Venossauro O... O Zoroaki e o Zonest Plot Pra conseguir encher um pouco de vida ali Eu troquei o Giga Drain Foi que eu botei no lugar do Solar Beam, eu botei o Giga Drain lá que tinha nos NPCs pra pegar O Zoroaki eu consegui levar com o Venossauro, o Venossauro fazendo a boa aí na liga Olha o Maki O Maki também perde pra... pra Ground né Perde pra... igual pro Terrestre Vou conseguir levar ali Ali eu fiquei pensando quem que era o melhor pra botar né É do Brelon né, por ser... Por ele ser Dark né Ele toma... Dano ali Ele não resiste né O Maki normal ele resiste por ser... Ser Poison né Só dá pra levar O Brelon é o dano né Que eu tomo Eu tô com o Foco 7 Na maioria dos meus Pokémon eu tô com o Foco 7 Pra resistir um Hit que mataria na hora né Ainda mais pro Brelon aí que... Quase sempre vai morrer na hora Então... O Greninja aí com... Ele tem Golpe de Gelo né Já é perigoso aí pro meu time Então troquei pro Enchicote Eu não consigo usar minha passiva em Pokémon Dark A Prankster né, não funciona em Pokémon Dark Então eu não consigo usar o Stun com a passiva Então usei até o Wind mesmo Que é pra aumentar minha Speed Aumentando minha Speed O Torterra consegue... Atacar né Um Sword Dance Um Sword Dance e o Smart Quake é o suficiente pra levar Não é muito tanque né Então aí... Botou um Dark Kray Porque... Por que que não vão apelar né A Dark Kray visualiza uma Mega Dá um Dark Pulse Olha essa Mega do cara Que absurdo O bicho já tem um especial ataque absurdo normal já Imagina uma Mega que os caras botaram Mas aí o Sword Dance É absurdo também né Mas o Sword Dance do... No Torterra fez a boa ali no... No Dark Kray Aí esse Scraft... O Mato levou no Close Combat Troquei pro meu Gore Ghast e dei um... Um Will Wisp Porque o Burn corta o ataque né Então ele já não vai tá mais me dando tanto dano físico assim Pode ver que já deu bem menos dano Deu um Seed Bomb ali só pra dar um danozinho nesse bicho aí Aí ele tá me dando o Crush Não tá dando muito de dano Tá acabando morrendo por minha passiva mesmo O problema é que eu sei que vai usar um Full Restore né O problema é de dar status aí Porque sempre Full Restore O Giraball não tá dando tanto dano assim E ele tem Close Combat né E Close Combat... De dar super efetivo né Então... Ele perdeu vida ali pro... Pro golpe dele né Perdeu vida pra minha passiva e pro item Mas então acabou que o Brelon... É mais rápido e conseguiu levar O Scraft deu o trabalho cara Achei que ia morrer pra ele Cara eu tô... Eu tô salvando... Entre né O jogo não tem como salvar O jogo vai direto Mas eu tô salvando com... Save State mesmo entre os combates Porque eu nem ia fazer tudo de novo cara Tá louco Então cada vez aí eu salvava no Save State mesmo Quando... Derrotava Aí o... Dos Clops É... Um Pokémon bem tanque né O Pokémon Fantasma é um dos mais tanque Tem bastante Pokémon Fantasma tanque né Mas ele é um dos... E... Extremamente chato cara De lidar com ele Consegui... Levar eu... Perdi algumas vezes até pra esse... Dos Clops aí cara Porque... Ele fica dando real Whisper Fica enchendo o saco Fica dando confusão Ele dá Confuse Ray Dá real Whisper Dá Bane Bom... Aí o Gengar... Não tem um Levitate né Gengar sem Levitate Um... Um golpe de... 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 De ground ali é o suficiente né Mas dá mais buffadas dessa Mega aí O Mimiki... Tem a passiva Eu disse que... Disfarce Então o primeiro hit não pegou Mas o segundo... Deu com tudo é o chandelure, o chandelure é bem rápido, obviamente vai atacar antes, tem um especial ataque bem alto também, mas não tem muita defesa, então o meu status buffado era impossível dele segurar, aí o edge slash também é super efetivo, aí deu uma bugadinha ali né, já tinha bugado antes quando derrotei o edge last uma vez, aí o giratina, eu tentei encher um pouco de vida, só para segurar mesmo, saber que não ia conseguir levar em uma só, só para conseguir causar um pouco mais de dano, porque a ideia era deixar fora da range da poção para tentar levar em um golpe só né, se não ia usar full restore, então por isso que eu usei o sword dance ali para garantir que eu ia levar em uma só, senão eu ia usar a poção nesse giratina, e eu não estava a fim de curar essa giratina, então aí o aloló nine tails, o venusauros faz um bom trabalho segurando né, porque é muita sacanagem o time inteiro cara, com um blizzard e com esse hail aí pegando, consigo levar no loot bomb né, vai ser efetivo contra a fada, aí um kyurei né, porque vamos apelar mais ainda, já está apelando com esse blizzard na nevasca aí no hail, ainda me vem com um kyurei, aí taquei-lhe o stun, um scott não, liga para se tu é lendário ou não, vai tacar o stun primeiro, ta nem ai para ti, aí tomei o blizzard, deu uma travada ali porque eu dei tab na hora, que não tinha certeza se estava gravando, aí matou meu scott, mas já fez o trabalho deles né, mas isso é um dos motivos que eu não, porque eu não sou bom aí no slot, que eu sacrifico todos meus pokémon, não estou nem ai se esse pokémon morre, passando com, pode passar com um só vivo, mas passou, passou velho, aí os anúncios worddance, na sorte, cara tive que tentar muita vezes para dar certo, não tinha outro jeito, tem que matar esse bicho de uma vez só, porque são, eles têm estoque infinito de full respire né, fica curando essa desgraça aí, quando cura, tira o meu paralyzer, então já era daí, e o paralyzer não é só para dar o paralyzer mesmo né, é para baixar a speed, para conseguir bater antes né, a jinx é um pokémon rápido e que tem um, é parecido com o meu estilo do primate, sempre dou exemplo do primate, o pokémon rápido bate forte, mas, morre num tapa, um golpe físico é o suficiente para levar assim, o meu golpe de fogo lá não deu tanto dano né, porque, não é um golpe fraco né, aí o full restore, tentando levar ali, mas, não sei o que fizeram com essa jinx, que ela não está morrendo com um drain punch, ela tem, a jinx tem uns 30 e poucos de defesa cara, ela tem uns 30 e poucos de defesa base, normalmente um hit físico nela, ela já cai já, essa jinx aí tá, tá cheatada mano, não é possível, é Mamoswine, outro bicho, tem um HP bom, tem feed boa, tem ataque bom, eu não tenho um, meio tão eficiente de levar isso ai não, Mamoswine é um pokémon muito perigoso, tu não tem como lidar com ele cara, tem golpe pra lidar com ele fácil, tu leva ele tranquilão, mas, não tem como lidar com ele, ele leva teu time inteiro cara, ai ta aquele um endeavor nele, o endeavor, deixa o HP dele igual o meu, ai ta aqui um turn, pra puxar embora meu winscot, ai cara, o bicho me mata até no golpe físico cara, nem o golpe físico eu consigo tankar, ai eu vou restore né, porque não, olha o tanto de revive que eu to usando, ai eu taquei também ó, taquei o louco também, comecei a usar revive, a gente não parou de usar poção, me irritei também, vai vou usar revive também, vou ficar ressuscitando aqui, uma hora tu vai morrer, a gente não parou de usar poção mano, normalmente quando o NPC não usa tanta poção, eu também tento não usar né, no radical red eles não usam tanto, quem chega a usar eu acho, então dai eu não uso também né, mas ai os cara tem estoque de poção infinita mano, pego um rock tomb nesse glade, subbufado deu um dano bom, mas não levou, ai se deixar esse bichinho vivo ai cara, já dá bagunça já, porque ele é rápido, o corteira é literalmente uma tartaruga, não tem como bater antes disso, a ideia era curar uns pokémons, com o meu escote né, só que o problema é que eu não consigo usar minha passiva né, de stun no enciclade ai, eu consigo dar o stun, o que eu posso fazer é dar um endeavor e até o wind né, porque até o wind aumenta o speed do meu time por 3 turnos, ai tomei ali o blizzard, baixinho um pouco a vida ali né, aí eu consigo usar um rock tomb, ai finalizou esse glade, olha o rolê que é para matar esse bicho cara, o slas é fantasma né, não é um forte problema, porque eu não consigo dar drain punch, perde uma das fraquezas né, de um monte de gelo que é lutador, então ai eu não tem muito o que fazer, eu já dei o stun, eu não consigo usar endeavor por ser fantasma, não pega golpe normal né, até o wind ali pode me ajudar, mas eu preferi dar um res, pensei como acabou que eu não morri, ainda tinha mais uma jogada ali na mão do scott, eu fico até em choque cara, quando eu tenho mais de uma, mais de uma ou duas soldadas para fazer com o scott, que normalmente o scott morre na hora né, só serve para soltar o stun, ai deu uma critada muito bom, precisava desse critico ai, a passiva é cursa de bode, então ela desabilitou meu rock tumb, eu to com um itemzinho que aumenta o dano de 20% de rock né, exatamente para passar dessa desgraça, desse ginásio de gelo, mas ai acabou que eu consegui levar no crunch, ai o pokémon dragão, nossa absurda esse dragad ai, dragauj, mas não sei falar o nome disso cara, então ai eu preciso levar, o pokémon em, em dois hits né, a maioria em dois hits, um garchomp né, absurdo nos status, eu não tenho um, nada muito efetivo para usar contra o garchomp, o garchomp indo, usando o sword dance, então ai eu coloquei o, como eu coloquei o gorgest né, para soltar um, willwisp aí, para baixar o dano desse garchomp, meio o poison ali do, do spikes, o shadow sneak, que não dá dano nenhum, e eu ainda perco, perco um monte de vida, quando eu invento de bater nele, mas a função, hoje era só dar willwisp mesmo, só baixar o ataque, para, alterar um pouco esse, o sword dance dele né, deixar ele ficar usando o sword dance, e me bater com, força total, ai eu não, não tanco, ai eu fiquei vivo né, por causa, se não fosse o burn eu não ficava vivo, se fosse o burn ele deixou morrer, aí o wincicote, mais um pseudo lendário, que já botou dois já, não tá nem um pouco apelando, depois um jab, eu fiquei vivo com o foco 7, mas acabei morrendo, acho que foi por poison né, então, aí eu botei o brelo, cara olha, olha o quanto tira, o power punch não, não dá dano nenhum nesse bicho, aí tomei o z-muff, ativou ali a foco 7, mas, o poison mata, não dá para usar a estratégia de foco 7 aí, então, já matou, o meu brelo, nem consegui fazer nada nele, então, aí to, tem um growth, me bateu, ele tirou um monte de vida, e um wet power né, deu um dano bom até, aí paralisou, o crítico fez eu levar em dois, então eu não levava, de jeito nenhum, tinha aplicado o vive, tinha me matado, ainda não levou um full restore ainda, o crítico ali foi salvar dano, e aí um jalga, essa é uma mega né, o ice beam aí no ferrotorne, não dá muito dano, o ferrotorne, extremamente tank, deu um payback ali, não dá dano nenhum, mas eu estava só para, ressuscitar os, os pokémons aí com ferrotorne, dar um survival, aí o scott, botar aquele stunzinho, aí o flash cannon levou, aí o scott já fez o trabalho dele né, sacar o stun, aí o sword dance, poder levar esse jalga aí, num earthquake só, porque, como eu disse, não dá para deixar com pouca vida né, cara, os caras tacam ele pro restore, acabei morrendo ali pro poison, mas não dá nada, tem umas poção aqui também agora, agora o pai está usando poção também, estão usando poção, vou usar poção, acabei morrendo ali pro axoros, mais um pseudo lendário né, tem aqui só o pokémon apelar, aí o scott de novo, no stun maroto, já deu o stun dele, deu uma revivida ali, deu um endeavor né, para levar, uma boa parte do agafê desse bicho aí, eu acho que é aqui para finalizar, é um salamence cara, o cara tem, quase todos os pseudo lendários do jogo, não sei se primeiro também não é pseudo lendários, pseudo lendário é coisa do pokémon, tem bastante coisa que precisa para ser pseudo lendário, mas eles tem 600 de status, cara, 600 de status é muita coisa, pode dar uma ideia, os inicial é 500 e pouco né, 500 e alguma coisa, então aí, o Charizard no caso né, o Blastoise é 500 e tanto, aí eu decidi que eu ia curar, ao invés de reviver, porque ele não me matava numa só, então eu fiquei me bufando e curando, fazendo essa sacanagem aí, porque eles ficam usando poção, então tá aqui, por isso que é um dos motivos que eu não, não uso tanto né, porque pode fazer uma coisa dessa né, simplesmente fica se curando, bufando e mata todo mundo, mas também os caras não param de usar poção né, vou usar também, aí o cara já começou com o Onix de água aí, então já tomei um Intimidate, só que o Garudus, apesar de ser voador, dificilmente usa um golpe voador, então eu não, na verdade o Garudus dificilmente usa um golpe de água né, o cara usa um Earthquake nele, porque ele tem um ataque físico bem alto né, e o Gigadrain do Sismitoad, dá muito dano nele, tem o Focus 7 que ficou vivo, o Full Restore ali, mais um Focus 7, quer dizer, mais um Focus 7, mais um Gigadrain, se fosse dois Focus 7 no Pokémon, só na mesma luta, ia ser absurdo, aí o Similat, que me deu um Z-Move, deu bastante dano, mas eu bufei meu Venusauron no começo, aí eu não teria matado se não fosse crítico, porque o Pokémon tem muita defesa né, aí o Ludiculo, Ludiculo, não tem nada muito forte pra fazer, contra ele, eu tenho golpe de Poison né, super efetivo, tenta Cruel, eu tenho golpe super efetivo, eu tenho golpe super efetivo, contra ele também, o Blood Wave tá dando um dano bom, até em mim, então, soltei ali, o Earth Wave, não deu tanto dano assim, quanto eu gostaria, bom aí, o Torterra tem Earthquake né, então, eu tomei bastante dano pro Surf, por ser Ground também né, então o time inteiro dele foi fácil cara, até vim essa Lug, aí a Lug já era, bagunça né cara, o Pokémon é, uma resistência bem alta, um Hurricane ainda, com o Hurricane, um Hurricane da Lug aí na chuva, que fica 100% de chance de acerto, já era né cara, aí eu toquei um Endeavor, pra sacanear, e com o Divido ali, a Lug, mas, os caras são mestres da, da poção também né, então, curou a Lug, o Payback era pra dar mais dano que isso, mas a Lug tem, a Lug tem muito status de defesa cara, tá tomando nada de dano, por isso que a Endeavor é um golpe tão bom cara, eu penso da, deixar uma Lug com 1 de vida, uma Mega ainda né, um Fakemon aí, com uma Mega, deixar 1 de vida com um golpe só, Endeavor é muito OP véi, aí o, Torterra, o Sword Dance, eu tentei fazer a Liga, sem o Sword Dance no Torterra não deu, aí eu perdi o Torterra, ainda não deu certo, mas, sem esse Sword Dance no Torterra, não tinha dado certo também, aí eu toquei um Rock Tomb, pra baixar a Speed dessa Lug, porque, mesmo com Paralyze, ela era mais rápida do que o Torterra, Paralyze baixa, não sei se já foi nerfado, porque eles nerfam né, era 50%, foi pra 25%, baixa 25%, a Speed do Pokémon, só que, o, Tartaruga ali é tão lento, que mesmo baixando a Speed, toma, a Lug consegue atacar a Endeavor, então aí eu to, usando todos os meus itens, usando tudo que eu tenho, pra tentar levar esse bicho, bicho absurdo, aí tem um Kaleon, Seed Bomb, e Critoma, se não fosse Critico, não tinha matado, não tinha matado, vai dar sorte ali, então é isso aí cara, desafio aí do, Monotype Digress, cara, eu gosto de Pokémon de, de planta cara, mas sem muita fraqueza, nossa senhora, todo treinador que tu encontra, tem alguma coisa super efetiva, pra usar contra, esse aí tem o meu time, eu já vou, o próximo vai ser, o Monotype de, de fada né, mas eu já vou tentar fazer mais, Monotype nos meus tempos, o pessoal ta pedindo bastante aí, então é isso aí, espero que vocês tenham gostado, até a próxima. Tchau. 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 Tchau.